Eu repercute um pouco mais a notícia da Marfrig, que diz que o Uruguai negou a venda da operação para a Minerva, também cabe recurso. Eu queria entender um pouco da tua leitura, como você enxerga também essa situação aí e se de fato pode vir a ter esse acordo mesmo. Não está fácil, já demorou aqui no Brasil, agora por lá também, mas o mais importante eram as plantas brasileiras para a Minerva e para a Marfrig, boa parte estava aqui dos recursos. Então, diante disso, você já vai começar a ver nos próximos balanços um pouco desse reflexo, principalmente da Minerva, que ela vai começar a ter ganhos logísticos em termos de quantidade de exportação. Ela já consegue fechar um navio como um todo já para exportação para a Ásia, para o Oriente Médio, tamanho que ela não tinha sem essas plantas que ela colocou para dentro. Obviamente isso vai impactar um pouco financeiro, mas ao longo do tempo a projeção é que eles voltem a reduzir sua alavancagem. Para a Marfrig, eles já fizeram um grande movimento deles, que era utilizar boa parte desses recursos para tomar cada vez mais um percentual da BRF, que agora já está inteiramente dentro da sua operação, já tem sinergias acontecendo. Eu vejo que o acordo funcionou bem para os dois lados e cada vez mais vai ter espaço para que essas duas empresas cresçam e suas concorrentes aqui no Brasil. É um setor que não passa pelo melhor dos momentos, mas que tem uma trajetória claramente de crescimento adiante. Inclusive teve muito questionamento a respeito desse deal, principalmente pelo preço, pelo ciclo do gado, que talvez não tenha sido o melhor dos acordos feitos para a companhia, Gustavo, principalmente. E a gente vê agora com o setor andando bem, com a expectativa de melhores cenários para o setor, mesmo assim as empresas ainda estão bastante penalizadas por conta desse deal. Assim, a gente vê que o setor anda bastante também por conta de uma desvalorização do câmbio, que não estava na conta de muita gente e acaba deixando esse produto até mais interessante para quem está comprando lá fora, fica melhor. A questão do ciclo do gado, ele é sempre bem complicado. Se você pegar o começo do ano, a expectativa é que fosse tingipico em 26, agora já está sendo um pouco mais postergado. Não é tão simples a gente fazer essa conta. É bem descentralizado, por mais que tenha os grandes frigoríficos, mas a gente está falando de milhares de produtores de cabeças de gado no Brasil inteiro para você realmente cravar quando que vai ser o topo do ciclo, o fundo do ciclo. É difícil, Gustavo.